Nós vamos falar sobre esse final terrível, já podemos dizer assim, porque tudo leva a crer, claro, como já anunciamos, que de fato é o corpo da Emily Félix, de 15 anos de idade, que foi encontrado em Patu. No dia 15, no sábado passado, só para a gente relembrar a história para quem está acompanhando o programa e quem não está entendendo a história ainda, ela saiu de casa para se encontrar com a mãe e no meio do caminho ela foi abordada pelo próprio cunhado. O cunhado já estava com o irmão dela, 9 anos, no carro e deixou o garoto no meio da rua, porque soube que a irmã, a cunhada, estava a caminho para se encontrar com a mãe. E o garoto voltou para casa no meio do nada e ele já na intenção, na má intenção, se encontrou com a Emily no meio da estrada e foi a última vez que ela foi vista no sábado passado. E daí começaram aí as interrogações, a família procurando por ela, as pessoas desesperadas, ela nunca foi de demorar tanto, deu 11 horas, deu 11 e meia, meia noite, uma hora da manhã. Quem é que chega lá na casa dos familiares da Emily? O cunhado dela, né? O cunhado dela que chegou lá bem vestido, cheiroso, perfumado, mas com vários arranhões, várias marcas. E aí os familiares desconfiaram daquilo ali. Sérgio, só para eu entender, ela sumiu às 9 da noite do sábado e ele retornou à casa da família de sábado para domingo por volta de 1 da manhã. 1 da manhã. Então, tudo isso aconteceu do sábado entre 9 da noite e 1 da manhã do domingo. Exatamente. A Emily Félix, de 15 anos, ela desapareceu justamente neste entretempo, podemos dizer assim. E ele surgiu na casa da família, o Thalisson Wagner Dantas Almeida, de 22 anos. Quem está acompanhando pelo YouTube está vendo ele aí. Ele chegou meio que cismado e dizendo coisas que não batiam com o que estava acontecendo. Ele chegou todo arranhado, né? Nas pernas, nos braços e as pessoas perguntaram o que foi isso, rapaz? O que foi isso, Thalisson? Esse eu quero dizer a verdade. Essa história que eu estou contando agora foi confirmada. Quem me falou foi a tia, né? Da menina, da Emily, hoje pela manhã. É com exclusividade que a gente agora vai trazer detalhes sobre isso, mas teremos mais detalhes ainda daqui a pouco por telefone com a tia dela. Mas ela me dizia assim, Silvinho, que ele disse, eu queria falar a verdade para a irmã da Emily. Eu tenho um amante em uma cidade aqui perto e eu tive uma briga com ela, por isso que estou assim, todo arranhado. Depois trocou de conversa, disse que tinha um relacionamento com um outro homem da própria cidade de Patu e que por isso que estava todo machucado. E essa troca de conversa, né? De informação, isso provocou uma situação terrível na família que passou a desconfiar dele diante do sumiço da Emily. A polícia foi acionada, como nós sabemos, né? Iniciou um trabalho de interrogatório, mas as evidências não foram suficientes para que o delegado pudesse colocar ou pedir uma prisão preventiva à justiça contra o Talisson. Mesmo tendo sangue no carro, mesmo com essas dúvidas que foram apresentadas, Silvinho. Mesmo assim, ele foi solto. E depois, no outro dia, nós trouxemos aqui essa informação ontem, né? Ele acabou saindo da cidade, foi para Mossoró e em uma pousada tirou a própria vida. Nesta ocasião, colocamos em primeira mão aqui, depoimento do delegado, lembra? Que ele falava dizendo justamente que, diante de tudo isso que a gente está vendo agora, com o suicídio dele, a gente não tem mais dúvida de que ele deve ter matado a Emily e cometido o suicídio diante da culpabilidade. E hoje, infelizmente, o corpo dela foi encontrado. Como eu já disse, foi encontrado um corpo de um adolescente de 15 anos, aproximadamente 15 anos, que tudo leva a crer que é o corpo da Emily. Tudo leva a crer. Precisa ser de um procedimento técnico do ITEP, mas isso aí é depois. E a gente tem agora o depoimento do doutor Paulo Cesário, que é o delegado que preside o inquérito, que já vai concluir, diante de tudo o que ele já tem em mãos. Vamos ouvir e ver o que disse o doutor Paulo Cesário, que há pouco tempo trouxe essas informações sobre esse caso terrível que abalou não somente Patu, mas também o Rio Grande do Norte. Na conta da população e da polícia militar, o corpo foi encontrado na zona rural da cidade, próximo ao assunto do Paulista. O corpo foi encontrado carbonizado, o que aponta que, possivelmente, a vítima foi queimada com a gasolina que havia sido noticiado que o investigado tinha comprado. Então, com isso, aqui estamos encerrando essas primeiras diligências do procedimento e para poder fecharmos aguardamento, no caso do caso dos autos, para que o inquérito possa ser concluído definitivamente. Está aí, portanto, a fala do delegado que está à frente, né, Sérgio? Doutor Paulo Cesário. Doutor Paulo Cesário, lá da cidade de Patu. Fecha, aguarda agora somente por questões técnicas, né, Sérgio? Mas não há, não resta dúvida, de que realmente o corpo encontrado é o da Emily, né? Agora, é uma situação realmente muito difícil para a família e para todos, porque o depoimento hoje do tio, né, do irmão também, da Emily, foi muito forte, né? Quando ele falou comigo no telefone, ele me dizia, ela sofreu até o fim. Ela sofreu como nunca ninguém sofreu. Ele disse assim, foram essas palavras, né? Os dentes da menina foram encontrados na casa dele. Então, ele praticou o crime que eu acho que, com o acompanhamento aí de outra pessoa, com uma parceria ou com algum comparsa, os dentes, né? Alguns dentes da menina foram encontrados na casa dele. Ele usou um fio para poder enforcar a menina, né? Que tinha um corpo franzino e ele, você vê aí, o corpo dele é um cara, eu acho que dá para a gente ver aí a imagem... Praticante de artes marciais. Olha só o corpo do cara, para cima da menina de 15 anos, magrinha, né? Deve ter sofrido terríveis momentos, esta garota Emily Félix, de 15 anos, antes de morrer. Que coisa terrível.